A rede 5G, depois de muitos contratempos, parece que finalmente vai chegar no Brasil, ou pelo menos nas capitais. A promessa é metade do ano que vem, então, para não deixar passar, a Samsung continua ampliando a linha de aparelhos compatíveis com a nova rede, agora com a 52S. Não que a marca estava sem modelo 5G no mercado, já tinha o A22, o A52 5G, toda a linha S, dentre outros, mas alguns deles estavam ficando mais antigos, então, como opção nunca demais para a Samsung, agora a gente tem o A52S. Será então que vale a pena considerá-lo usando ou não o 5G? Ou está tudo igual e é melhor esperar o inevitável A53? Bora descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar, vão ter links para compra lá na descrição, junto do Comparador Escolha Segura, nosso plugin e aplicativo que encontra cupons e compara preços, para você nunca pagar mais caro. Tudo aqui embaixo e bora falar de A52S 5G. Bom, esse não é um vídeo comparando o A52 e o A52S, mas convenhamos, ela é inevitável. Vou tentar analisá-lo como um aparelho sozinho, mas na construção não dá para não colocar os dois lado a lado. Isso porque o A52 e o A52S conseguem ter o corpo mais parecido que o próprio nome. Mesmo material, dimensões idênticas, mesmo módulo de câmeras, mesmo tudo. Então, se você viu o nosso review do A52, já sabe o que esperar aqui na construção. Não que isso seja um problema. Eu não achei essa a solução mais elegante para o corpo do A52. Mas aqui ele traz um plástico fosco, que dá uma cara mais simples, porém evita, por exemplo, marcas de dedo na traseira. E os riscos que ele pode vir a ter, ficam mais escondidos com esse acabamento. Confesso que a primeira vez que vi algo assim num celular intermediário da Samsung, a impressão era que ele não combinava com a categoria. Mas isso eu teteo. Conversando com o pessoal aqui, e eu vou dar crédito prudente para essa, o argumento a favor do acabamento é que ele não é horrível. E de um jeito ou de outro, você vai precisar de uma capinha. E eu concordo, você certamente não deve usá-lo desprotegido, pois é um material sensível. Então, mudo minha opinião. Traseira fosca combina sim com a categoria. Além disso, algo que eu acho que todo mundo prefere, é o módulo de câmera do A52S, herdado lá do A52. Ele está sim totalmente integrado com o material da traseira. Ainda tem as lentes mais escuras, mas não é um bloco preto em cima de um bloco colorido. Do jeito que ele está, fica mais bonito, e as capinhas até integram isso de uma forma legal, só com os furos para as lentes, e cobrindo o resto da mesma forma que a traseira original. Pode no seu celular com a cara mais premium que existe, mas também, se o resto estiver bom, a construção é o de menos. Infelizmente sim, o A52S não deixa a desejar em nenhuma outra frente. A tela continua sendo uma AMOLED bem colorida, mas agora a taxa de atualização é de 120 Hz, ao invés dos 90 Hz do A52. A frequência mais baixa já ajuda a aumentar a fluidez dos movimentos na tela, no entanto, com 120 Hz, acho impossível alguém falar que não tem diferença. Vale comentar que a fluidez extra é sentida nas telas do sistema, em alguns aplicativos que usam a frequência nativa do painel, como redes sociais, o feed do YouTube e outros menus mais simples. No entanto, os vídeos e jogos ficam na taxa de quadros da fonte, geralmente de 30 por segundo. Existe um ou outro caso que a taxa é maior, mas são raros os títulos que rodam a 120 quadros por segundo, para ficar alinhado com a tela de 120 Hz. Mas também não é como se o A52S não conseguisse rodar jogos numa taxa maior. Quem dá o poder para esse aparelho é o Snapdragon 778G, que em força bruta até chegar perto do desempenho de alguns Snapdragon série 800 de um tempo atrás. Por isso que um título como o Wild Rift, se quisesse, muito provavelmente conseguiria rodar a 124 por segundo, mas até agora a opção não está liberada. A gente torce que isso mude, mas de qualquer forma, essa comparação com o Snapdragon 800 é importante por conta da comparação entre o A52S e o S20 FE, um dos aparelhos mais populares da Samsung atualmente. Sem contar que esse tipo também foi escolhido por outro motivo, sua compatibilidade com a nova rede 5G. Falar nova rede até parece estranho, pois já escutamos falar dela há muito tempo, mas saiu notícias recentemente que ela vai estar disponível nas capitais do Brasil no meio do ano que vem, que está logo ali. Parece que agora vai, então pode ser interessante começar a considerar um modelo com 5G como seu próximo aparelho. Não precisa trocar correndo também, calma, vamos ver como a tecnologia vai se enrolar primeiro, até o ano que vem. Mas se você vai trocar de aparelho hoje, dá para optar por um como o A52S. Pensando agora nas fotos, ele não traz nada de muito diferente. São quatro lentes na traseira, com a principal de 64 megapixels, ultrawide de 12 e mais um sensor macro e sensor de profundidade, ambos de 5 megapixels, além da câmera frontal de 32 megapixels. Começando por ela, a captura consegue controlar bem as fontes de luz, graças ao HDR muito bom, que também preserva bem a cor natural do rosto, sem perder detalhes no meio do pós-processamento, que existe, mas não é extremamente intrusivo. A principal mantém tudo isso, só que com um pouco mais de clareza, graças ao sensor maior, e apimentando os tons verdes e amarelos, para realmente puxar a temperatura da foto para o alto, para o quente. No entanto, à noite, esse sensor vai só ok, considerando que ele está no celular intermediário. O modo noturno existe, só que como o processador não é dos mais avançados para esse tipo de uso, ele não consegue mesmo fazer aquele efeito que a gente vê, por exemplo, no Galaxy S20 ou S21 e etc. Então, no geral, de noite ou de dia, o A52s acaba perdendo para modelos que são verdadeiros topo de linha. Algo parecido acontece com a ultrawide, que mantém relativa consistência entre câmeras, sem perder contraste e cor no processo, mas de novo, não da mesma forma que um topo de linha faria. Na verdade, o sensor que mais me impressionou foi o macro. Eu não vou dar o braço aqui a torcer e dizer que ele é melhor que uma câmera de zoom, que seria assim bem mais útil. Mas, se a gente avaliar ela pelo que ela é, o resultado é bom. Ainda necessita de uma boa luz, mas as cores não se perdem, igual acontece em outros celulares. Depois, o sensor de profundidade já está há algum tempo entre nós, e em alguns casos faz diferença. A gente testou junto o A52s e o M52, que tem o mesmo chip, quase todas as lentes iguais, menos essa. E dá para notar que a câmera lá sofre um pouquinho mais para fazer o recorte nos objetos. Ainda é difícil encontrar erros nesses recortes, no entanto, dá para perceber que no A52s eles ficam mais finos, como se fossem mais reais, mais profissionais. E por fim, as gravações mantêm a boa performance das outras lentes, gravando a 4K a 30fps, com uma estabilização boa, principalmente para os vídeos feitos em resolução Full HD. A fotografia, então, com o A52s, fica dentro da média, por um aparelho intermediário. Não é o grande foco dele, mas também não é ruim. Talvez, algum aparelho mais barato até consiga se sair parecido com o próprio A52. No entanto, o foco aqui é claramente o desempenho. Para terminar, falando de bateria, o A52s possui 4.500 mAh, de carga total, mesmo valor que o A52 padrão. É uma quantidade boa para uso moderado, graças também à eficiência energética do seu chip. Se você fica só no YouTube e nas redes sociais, dá para usar aí até por dois dias, desde que o brilho não esteja lá no alto. As gravações também não consomem tanto assim, pois a Samsung conseguiu melhorar esse ponto em seu aplicativo de câmera, mas jogar fica pesado. Eles consomem bastante carga e seus principais concorrentes trazem bateria de pelo menos 5.000 mAh, pensando aqui no A72 e no M52. Além disso, a Samsung também tem o M62, num preço até mais baixo que o A52s e com muito mais carga. A bateria do A52s fica para trás da concorrência até mais que a câmera em alguns casos, então esse acaba sendo o ponto mais fraco dele, apesar de não ser ruim. E como eu toquei no assunto, vamos concluir falando do preço. O A52s foi lançado em setembro, quase três meses atrás, e apesar do preço ter caído mil reais, os 2.500 reais que ele está pedindo atualmente não é muito competitivo, e o problema é a própria Samsung. O M62, como eu comentei, é mais barato, tem menos desempenho, porém, mais bateria. O M52 é um celular muito parecido, com quase todas as especificações iguais, só que como ele é da linha M, assim como o M62, ele tem naturalmente um custo menor, por não ser vendido no varejo de forma normal só pela internet. depois por 2,5 tem o S20 FE, e isso no preço atual. Em promoções, ele pode e vai cair, a gente já viu ele num preço muito menor que esse. E por conta da sua alta demanda, tem mais chances dele ficar mais barato que o A52s. O ponto final, então, é que tem que esperar. O A52s na casa dos 2 mil reais, mais próximo do seu quase-irmão gêmeo, o M52, se torna um aparelho interessante, que entrega o que a gente precisa para um intermediário avançado. Só que enquanto ele não chega lá, existem opções melhores. E vocês, o que acharam do A52s? Promessa para o futuro ou só mais um aparelho para encher essa categoria que já está bem saturada? Me contem a opinião de vocês nos comentários, e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso sejam novos por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!